Danoninha apresenta Brincar é coisa séria O banho pode esperar 5 minutinhos Seus filhos estão fazendo algo sério agora Brincando A gente leva a brincadeira muito a sério Porque é brincando que o seu filho aprende Me dá, me dá, me dá Mais um tempinho pra gente brincar Pra mim eu tenho calço Se só te solter Brincar pra valer É muito bom pra aprender Me dá, me dá Mais um tempinho pra gente brincar Pra mim eu tenho calço Se só te solter Você precisa saber Brincar é bom pra aprender Danoninha, da infância pra toda a vida